Bom, vamos chamar o diretor da FGV Transportes, professor Marcos Quintela. Professor, bem-vindo, boa noite. E aí, no enterro do carro elétrico, ele polui? Faz sentido alguma coisa ou tem muito lobby nessa decisão do Congresso, professor? Boa noite. Boa noite a todos. Diego, obrigado pela oportunidade. Bom, a minha especialidade não é necessariamente a parte tributária, né? Mas, analisando o contexto todo do que a gente vem observando nesse mercado, isso pode ser uma situação de reserva de mercado, proteção do emprego, da parte toda automotiva nacional, que já vem sofrendo problemas. Então, as importações crescentes, principalmente chinesas. Então, quer dizer, tem que entender, não está errado o conceito de poluição, ainda há uma baixa de incerteza quanto descarte da bateria. No Brasil, no caso da geração de energia, não seria um bom argumento, porque nós temos uma matriz energética limpa, a geração nossa de energia não é o caso. Na Europa, você pode questionar isso. Então, quer dizer, dentro desse contexto, poderia ser isso. Eu posso também escorrer aqui sobre toda a importância do carro elétrico dentro da mobilidade, as vantagens e desvantagens, que seria o caso que eu mais posso contribuir. Vou perguntar, então, para a gente concluir, professor, exatamente isso. O que traz o carro elétrico, né? De vantagens e desvantagens em relação à poluição, ao trânsito também, a mobilidade para as cidades. A gente está vendo que a Anfávia se posicionou contra a chegada dessas marcas, pediu mais impostos e a gente está vendo agora essa reforma trazendo impostos sobre os carros. Mas falando sobre os carros elétricos, né? Qual a visão do senhor? Bom, eu tenho uma visão um pouco diferente aí desse incentivo ao carro elétrico, mais precisamente ao transporte individual. Independentemente de ser carro elétrico ou a combustão, você, a partir do momento que você contribui para o transporte coletivo, você está na contramão de tudo aquilo que se planeja. Inclusive, a Lei Nacional de Mobilidade Urbana, que está em vigor desde 2012 e até hoje não pegou, entre aspas, que ela está sendo prorrogada permanentemente, que onde se privilegia o transporte coletivo, é você, nas grandes cidades brasileiras, em vez de nós investirmos em transporte público de massa, cada vez mais, para você tirar todos esses malefícios dos carros, no caso, carros a combustão, poluições e gastos energéticos, mas os carros elétricos continuam causando os mesmos malefícios de perda de tempo, de viagem, congestionamento, estresse, tudo aquilo que os congestionamentos causam numa cidade. Na China, se você for começar a observar, eles usam muito pouco o carro elétrico. Por quê? A China hoje é dotada de uma rede de transporte de alta capacidade, de uma cidade absurda, sem precedentes no planeta. Então, eles têm lá os carros elétricos, uma infraestrutura de estado para as suas viagens, para o seu lazer, não necessariamente para o dia a dia. Então, aqui, o carro elétrico serviria para você se deslocar quando você deveria ter investimentos pesados em transporte público. Uma cidade de São Paulo, por exemplo, a maior metrópole da América Latina, ou da América do Sul, pelo menos, ela não ter, só ter 100 quilômetros de metrô, ter uma deficiência muito grande de mobilidade urbana, Rio de Janeiro nem se fala, depois você vai em outras capitais, como Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, com gravíssimos problemas de mobilidade. Então, a partir do momento que eu começar a colocar mais veículos, independentemente da sua forma de energia, ela vai estar contribuindo bastante para esses malefícios. Perfeito. Professor Marcos Quintela, obrigado por nos atender, professor. Um abraço, viu? Uma ótima noite. Então, obrigado.